Nós estamos aqui em Ayutthaya, que é uma das mais antigas cidades aqui da Tailândia e era a antiga capital. Bom, estima-se que a galera viveu aqui, já viveu aqui há mais de 4 mil anos. E esses templos que a gente vai mostrar foram construídos em torno de 1.300, 1.500. E aqui foi a capital até mais ou menos 1.700 d.C. de Sião, como era chamada a Tailândia antes. E é um dos principais pontos budistas, né? Como aqui é um país budista e aqui tem uns templos bem antigos, é um dos principais pontos onde os budistas vêm para fazer suas preces e tudo mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, aqui tem mais brasileiro do que qualquer outra nacionalidade. Tailândia é um reino e o rei que foi o rei com mais tempo de reinado da história. Foram 70 anos de reinado. Ele morreu no fim do ano passado e o país fica um ano de luto. Bom, o país vive sob uma ditadura militar, que na verdade, no último século, poucas vezes que não foram ditaduras, né? Foram sistemas democráticos. Na verdade, foram mais ou menos duas décadas de sistema democrático, onde o país sofreu vários golpes militares. E o último foi em 2014 e continua sob regime militar até hoje. Esse é o sistema político da Tailândia atualmente. Um novo rei e os militares no comando. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Curtiu esse vídeo? Deixe o like, compartilhe com a galera para que mais gente conhece a gente possa viajar conosco E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e bora viajar junto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto